Vai Sacudir Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção no ar Vou abrir mão de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor Por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Preciso de você Não há quem resista A essa sinfonia Tambores e repiques a soar Na magia desse dia de festa E pra levantar poeira Solte o corpo Ficar parado É ponteira Vai sacudir Vai avalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção no ar Vai sacudir Vai avalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção no ar Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais Para o meu cais Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais No coração ficou Lembranças de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem Rorri lá Mil e uma noites De amor com você Na praia, no barco No farol apagado No moinho abandonado Em mar grande, alto astral Lá em Hollywood Pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é como Uma chama acesa Queima de prazer De prazer Eu já falei com Deus Que não vou te deixar Vou te levar pra onde for Qualquer lugar Farei de tudo Pra não te perder Arerê Um love, um love Um love com você Arerê Um love, um love Um love com você Cai, 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 cai Pra cá Tudo, tudo, tudo vai rolar Arerê Um love, um love Um love com você Arerê Um love, um love, um love com você Arerê Um love, um love, um love com você Arerê Um love, um hobby, um love com você E-e-e-e A-rê-rê